Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago o lançamento da Natura, que são os batons da linha Faces Rock in Rio, tá, gente? Eles são da edição Rock in Rio, que vem nessas embalagens muito fofas, Maravigoldes. Olha que coisa mais linda. Eles são batons em bala cremosos, tá? Eles possuem seis cores, tá? A Nudge Fresh, Cobre Sunset, Rock in Red, Under Red, Pink Up e Vinho Rocks, tá? Eles vão estar na promoção de R$17,90 por R$10,63 com o meu cupom plena, tá, gente? Já tá lá no meu espaço digital, tá? Então tá esse valor com o cupomzinho plena aqui, bonitinho, tá? Se mudou o cupom na hora que eu for editar esse vídeo, eu mudo aqui o cupom, tá bom, gente? Eu peguei três cores, tá? Eu peguei a Pink Up, a Run The Red e a Rock Red. Deixa eu ver qual que é. As duas que eu peguei são bem escuras. Então vou começar por essa aqui, que é a Pink Red, Pink Up. E a embalagem vem escrito Rock in Rio, tem um espelhinho aqui, ó, bem fofinhos, e a cor do batom é essa aqui. Tá aqui a Pink Up, mas vou colocar na tela pra não fazer confusão, tá, ó. Vou passar primeiro aqui. Olha, é bem cremoso, tá? Desliza super fácil. Eu achava que esse Pink Up aqui, é Pink Up, gente, ó, eu fazendo confusão de novo com os nomes. Eu pensei que ele era um rosa mais cheguei, sabe? Mas ele é um pink mais escuro, tá? Vamos passar aqui nos lábios, esse bonitinho aqui. Ó, fácil de passar, porque ele é um batom cremoso. Tô testando junto com vocês, tá? Não experimentei ainda os batons. Olha, é bem gostoso. Minha boca tá tão ressecada, gente. Eu passei ele e deu até uma aliviada. Não é que bonito? O que vocês acharam? Eu achei bem bonita a cor, tá? Vamos tirar esse aqui pra passar o próximo. Olha, são bem facinhos de tirar, ó. Agora vamos para outra cor, que é Wonder Red. Wonder Red, deve ser um vermelhão, né? Adoro, a mesma embalagenzinha. Fácil, escrito Rock in Rio, com espelhinho, muito fofo. Ah, não, esse daqui não é vermelho. Ele tá falando que é Rock in Red, deixa eu ver. Esse aqui, ai, gente, tô fazendo uma confusão com as caixinhas. Under Red, é Under Red, tá, gente? Under Red, ele é mais virado pro vinho. É que é primeiras impressões, né, gente? Eu tô fazendo o vídeo junto com vocês, ó. Ele já é mais um vinhozinho. Um rastar aqui. Ó, bem fácil de passar, ó. Passei rapidinho, tá? Pra quem tem dificuldade de passar batom, vai amar. A textura é confortável. Ó. Ai, gente, eu gostei. Gostei bastante dele, sim. Agora, vamos para o terceiro e último. Vou tirar aqui. Eu já tô toda marcada. Que torrinha louca, né? Tudo vermelho, gente. Mas vocês... Agora sim, Rock in Red. Esse deve ser o vermelho, deixa eu ver. Ah, esse é o vermelho. Ó. Ó, a embalagem é a mesma, tá, gente? Mesma coisa. Olha, esse sim é um vermelho de categoria, hein? Eles são cremosos, mas eles têm uma leve cintilância, tá? Eles não são aqueles cremosos opacos, ó. Tá vendo, ó? Aqueles... Não sei se dá pra vocês verem, ó. É, vídeo de primeiras impressões é isso, né? Gente, eu tô testando aqui junto com vocês. Tô sabendo igual... Igual assim. Tô toda vermelha. Esse vermelho vocês relevem, tá? Que eu já tirei um monte de batom. Quasei um monte de batom que... Por misericórdia. Ó. Gostei. É um vermelho... Não é aquele vermelho tão também. Ó, meu Deus. Mas é bonito. Então, são essas três cores que eu adquiri. Já quero saber de vocês qual cor que vocês mais gostaram. E as embalagens são muito fofas, né, gente? Não poderia deixar de trazer a resenha pra vocês desses batonzinhos muito bonitinhos. Gente, eu tô toda manchada, mas releve. Olha que lindos. Nossa, eu amei demais. Olha. Tá vendo como ele tem uma leve cintilância? Já comenta a hora da fofoca. Vocês já adquiriram. Gente, tá muito baratinho por R$10,63, gente. Tá muito bom o valor. E fora que vocês vão ficar na embalagem. Eu não vou jogar nem fora as embalagens, gente. Eu quero essas embalagens aqui pra mim. Já comenta se vocês já adquiriram. Se vocês gostam de batom cremoso. Se vocês gostaram das cores. Enfim. Curte-me tudo. Não me escondem nada. Eu quero saber tudo da vida de vocês. Tá bom? Então, é isso. Um grande beijo no coraçãozinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.